Vem embora lá pessoal, pra mais uma batalha aqui, mais uma guerra no Crash Royale Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar aquele like pra não enxergar a nossa primeira meta Que é de ser inscrito, beleza galerinha, abraço pra todo mundo e vamos lá pra batalha Chegou a hora galera, chegou a hora da batalha final A batalha final 2 Se tu ainda não é inscrito aqui no canal do Porco Porraçudo Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like Que agora nós vamos torar essa porra, nós vamos torar A última batalha eu sei não, mas nós vamos torar Vamos ou não vamos? Vamos Agora nós vamos torar essa porra aqui galera Se liga na lombra que eu vou fazer, Vicky, se liga na lombra Vamos ver aqui, vamos ver aqui como é que tá nosso deck Vou botar essa casinha, Vicky agora, vou botar essa casinha no lugar desse bodinho Vou botar no lugar desse coisa aqui No lugar desse coisa aqui Bora lá pra nossa batalha Se inscreva no canal, você ainda não é inscrito no canal Porco Macho Doido, tu é doido, né? Tu é doido? Como é que fala? Eu vou depenar as pernas Eu vou depenar as pernas daquela mulher Daquela esqueleto Eu vou logo botar uma casinha vinha aqui Eu vou depenar as pernas daquela mulher Olha lá vem ele Não vem, não vem porquinho Eu te toro bem no meio Se liga, se liga, se liga Mata, mata essa porra, mata Mata porque esses bichos são cross Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, mulher do jato Bora, vamos passar a gilete nas pernas dele Vamos passar a gilete Bora, bora, bora Bota essa mulher aqui Bota essa mulher, essa bruxa Pra ela ficar jogando sem tifleto Galera, bora depenar a perna dele Se liga, galera Se liga, minha lombra doida agora Se liga Um pro lado, um pro outro Um pro lado, um pro outro Bora, joga ali Opa, já torei uma torre Já torei uma torre, galera Vamos botar aqui um esquilo pra correr Um porquinho pra correr Lá vai o porco, lá vai o porco, o porraço Lá vai o porco, o porraço Tá com o machado, tá com o machado Estoura mais uma torre Estoura mais uma torre Estoura mais uma torre E toremos a segunda torre, galera A segunda torre Joga, joga, joga Escamaleão vai Joga, joga Bomba nele Bicho, desgraçado Deixa eu torar uma torre ninho Porra, meu irmão Não deixa, não deixa ele ir Não deixa ele ir Volta, bravo de Procordone Bora, bora, bora Libera minhas cartas Libera minhas cartas, porra Libera minhas cartas, caralho Não, essa mulher não Que essa mulher é o Croidos Porra, lá vem o cara Lá vem o cara Joga os dinossauros nele Não, não pode deixar ele Não pode deixar ele atacar Mata esse bicho aí Desgraçado Isso, 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 galera Nós estamos no jogo Nós estamos no jogo Vamos pelo lado e vamos pelo outro Vamos pelo lado e vamos pelo outro A batalha tá boa, galera A batalha tá boa Vamos defender as pernas dele Vamos defender as pernas dele Vamos passar a gilete, cara Vamos passar a gilete Eu tô sentindo que nós vamos passar a gilete Doido Nós vamos arrancar os pedos Do cabelo dele tudinho Bota uma casinha lá Bota uma casinha lá Bota uma casinha lá Bota, bota Deixa o nosso esqueletão chegar Deixa o nosso esqueletão chegar, galera Bota os esqueletinhos Bota os esqueletinhos Vamos sorrir dele aqui Vamos sorrir dele aqui E toremos, galera Nós defendemos a perna dele Como é que fala? Nós rapamos a perna dele Depelamos Nós depelamos eles Com o esqueletinho doido Eu falei que nós íamos ganhar essa parada aqui É porque nós ganhamos essa parada, maluco Beleza? Eu vou pedir pra você se inscrever no canal Deixar aquele like, ok? Aquele like bem gordo aqui no canal Porco Bonachuri Pra nós chegar na nossa meta aí De ser inscrito Se é que ela não passou de ser inscrito Mas vou pedir pra você se inscrever, ok? Abraço pra todo mundo aí E fui!